Ora, estamos então na Reguenga, onde está aqui a decorrer um arraial. Foi então organizado aqui pelo Sr. Celestino, em parceria com a Comissão de Festas aqui da Reguenga. Sr. Celestino, como é que ocorreu esta ideia para este arraial? A ideia é muito simples, antigamente a Reguenga tem essas tradições de arraiais que fazia em outros termos, nos anos 50, anos 60, e pronto, entretanto, as coisas vão evoluindo, discotecas, muitos inventos, e deixou-se formar arraiais. A Reguenga até tem hoje um rancho que é muito bom, que é um rancho tipo de Reguenga, modesta é a parte do qual eu faço também parte, e pronto, deixou-se fazer essas arraias, embora fazem-se festivais, mas já são coisas mais avançadas, festivais em cima de palcos, com aparelhagens, que antigamente os terreiros eram sem aparelhagem, sem nada, e pronto, e assim a vida vai rolando. Agora, com os tempos de rolar, as pessoas começam a ter saudades, querem recuar, ir aos anos 60, anos 50, e por aí fora, e então aqui na nossa zona não se tem feito muito, mas ali para os lados do Ponte Lima, mais para a zona viada do Castelo, Barcelos e Arcos Valvês, aos fins de semana fazem-se muito esses inventos, e nós de vez em quando passamos por lá e vamos também matar a paixão. Eu um dia estou em casa de um amigo meu aqui na Reguenga, que é o Amadeu Vidinha, que até está aqui atrás de mim, estou em casa dele e ele mostra-me um vídeo no qual esteve numa feira em Barcelos, onde estava uma tocata num fim de semana, precisamente num domingo à tarde, e ele juntou-se lá, cantou, fez lá amigos, hoje tem muitos amigos, mandam-lhe e-mails para a casa dele, e disse-lhe para convidar-lhe para ir lá. E eu em conversa com ele disse ao Amadeu, nós também, antigamente aqui era assim na Reguenga, nos anos 50 e 60, também podemos voltar atrás, fazer isso uma outra vez. E ele disse, opa, eu permito tudo bem, acho que é uma boa ideia. E a esposa estava lá e disse, isto agora, já que falaste, é para se fazer. E foi assim que nasceu a ideia. Entretanto, pronto, já aparece a comissão de festas, eu falei na comissão de festas, se quiser juntar-se à gente, se quiser dar apoio, pronto. E é assim nasceu a ideia do Real da Reguenga 2, deste evento que vamos fazer aqui hoje. Espero que seja o primeiro de muitos. Está a saber que há muita adesão da população, isto está praticamente cheio, vai ser um sucesso, este Real é para retirar? Sim, 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 não tenho dúvidas, já tem muita gente, vai até muito mais, embora, a gente às vezes tem medo quando faz estes eventos com o ar livre, não é aqui no terreiro, tem medo que venha chuva, mas hoje, por sinal, até não é chuva que está estragada, é mais o sol que está muito calor, mas há de cobrar tudo bem. Estamos então com o Vítor também, que é da Associação de Festas aqui da Reguenga, a aproveitaram então aqui esta ideia, o Sr. Celestino, e estão aqui a fazer a exploração do bar, mais uma vez para reverter para as festas. Sim, mais uma vez, cá estamos, a comissão de festas em trabalho, e seguindo o lema que nós desde o início associámos, que é o Somos Todos de Reguenga, aproveitando o nosso bairrismo, aproveitando a gente boa da nossa terra, que se associa aos nossos eventos, que se associa às nossas práticas, ao nosso amor pelas tradições antigas, nós somos uma comissão jovem, mas nunca deixámos cair as nossas raízes, aproveitámos tudo que a população nos tenta ajudar, e nunca mais do que termos esta amizade de pessoas boas, de pessoas que amam a nossa reguenga, que amam a nossa freguesia, com as suas belas tradições, a comissão de festas, mais uma vez, não se podia deixar de fora, e como tudo faz parte, o bar a explorar para, em setembro, termos o contributo, o dinheiro necessário ao que pudermos para as nossas festas, é isso o nosso bairrismo, a nossa reguenga, este povo que adere em tudo, com as suas danças, com as suas músicas, com as suas tradições, que nunca deixam ficar mal. Nós, como jovens, não esquecemos os menos jovens, procuramos os jovens, os meia-idade, os menos jovens, associámos, o nosso lema é, somos todos reguenga, vamos esquecer esses últimos três anos, dois anos e meio, fatídicos de falta de festa, falta de alegria, que reguenga é alegria, alegria é festa, reguenga é isto, é o povo unido, e temos que aprender a viver com o dia-a-dia, com esta pandemia, que, se Deus quiser, há de acabar, e voltaremos às nossas festas, aos nossos ranchos, às nossas tradições, à nossa rusga, que temos cá na freguesia, tonatina, esses grupos fantásticos, que têm ajudado todas as comissões, não só a nossa, eu já fiz a festa há 10 anos, todas as comissões, mas esta juventude, que são os jovens de espírito, que se é de loubar, ajudaram todas as comissões, e nós nos ficámos, há quem disse, aproveitámos a ajuda deles, para nos ajudarem a mais um fim de semana de loubar, aqui na nossa freguesia. Este é então o senhor que canta? Foi muitos anos cantador do rancho da Reguenga, ele vai dizer duas palavrinhas também, que ele fala muito bem, e pronto, um homem que tinha muita saúde, infelizmente, há meio de 12 anos aconteceu o que aconteceu, tenho um filho que é médico, mas mesmo tendo um médico em casa, quando elas aparecem, não me interessa. Já foi a Inglaterra várias vezes com um grupo, já tirou o primeiro lugar na Inglaterra, o rancho da Reguenga, 19 grupos que estavam lá, cada grupo representava um país, quer dizer, 19 países, e o rancho da Reguenga, felizmente, aqui de Santo Tirso, tirou o primeiro lugar, até lá o troféu ali na SEDS, um dia vocês podem passar por lá e ver, que nos orgulhámos muito, e o Madel foi sempre um homem do rancho, hoje infelizmente, motivos de saúde não pode, mas nestes eventos, cada bem, não só canta folclore, como também foi um grande fadista, estas casas de fados por aqui no Norte, cantam nelas todas, se quiser fazer algumas perguntinhas, ele gosta de falar, por bem. Sra. Madel, está contente com esta real aqui hoje na Reguenga? Ah, isto para mim é uma festa, não podia estar mais, até um pouco emocionado, porque estas coisas, sabe, faz-me lembrar, voltar aos tempos antigos, que eu ainda sou do tempo, antes do rancho se formar, que se fazia estes bailes na porta da Messia, iria ali em cima no Largo, e as pessoas iam para lá, e o meu pai e a minha mãe, já com filhos, porque eu sou o terceiro filho, já, e então ia para lá, também para a mãozita deles, ia para lá ver, eles dançavam, a minha mãe cantava, o meu pai dançava, cantar não era nada com ele, a minha mãe não cantava muito bem, então iam para lá dançar, e toda a gente ia, era normal, não era nem, e a minha mãe reparava, que as pessoas, um homem e uma mulher casada, que fossem para o baile, para o baile, para a dança, a gente chamava a dança na quinta, ou era aqui em cima na quinta, ou lá embaixo no padeiro, o padeiro era, agora é um café, lá embaixo no fundo da freguesia, e a gente ia para ali, para se entreter, um bocado, era assim que se passava os tempos, e isto faz-me lembrar esse tempo de criança, e é bonito, é muito bonito, que a reguenga foi sempre destas coisas, como dizia aqui o amigo, há bocado, a reguenga foi sempre destas coisas, e nós estávamos a ver isto a morrer, e a morrer no nosso tempo, ainda no nosso tempo, nós não podemos deixar isto morrer, de facto, porque esta é uma tradição muito bonita, e que devemos preservar. Quer cantar um bocadinho para nós? Quando aqui, um bocadinho com a música, é melhor talvez, sem música, assim a capela é um bocado difícil. Obrigada. Ok. Obrigado pela vossa presença.